Na semana passada, alguns moradores da rua João Pérez, no bairro Nova Piuí, procuraram a Rádio Andoeste e relataram que caminhões da concessionária AB Nascentes das Gerais estariam transitando durante todo o dia pela citada rua, carregados de terra, e que por conta do peso dos veículos, o asfalto estaria ficando todo danificado, além da poeira e sujeira que estariam deixando na rua. Procuramos o secretário municipal de obras, Tadeu Augusto, e questionamos se não teria como impedir este trajeto dos caminhões e alterar para amenizar o incômodo aos moradores do local. O secretário informou que não teria como fazer essa mudança, mas ele havia conversado com o responsável da AB Nascentes das Gerais, que disse que além de estar perto do fim deste trânsito de caminhões, eles se comprometeram a consertar o asfalto danificado. O que acontece é o seguinte, ali está acontecendo a obra da duplicação da rodovia, a AB Nascentes conseguiu um terreno ali na João Pérez para retirar a terra, para estar aterrando as obras. Então, é uma obra temporária, que causa um pouco de transtorno, porque nós estamos agora no período de seco, então gera poeira, se estivesse com chuva ia gerar barro, também ia gerar uma sujeira. E assim, o asfalto do local lá é um asfalto muito antigo, eu estive lá avaliando o pavimento, então acabou-se que ali não existia um tráfico de veículos pesados. A partir do momento que houve um tráfico de veículos pesados, o asfalto acabou danificando, aumentando, porque ele já era um asfalto, sim, que ele estava, tecnicamente, ele estava trincado ali, em alguns pontos. Então, a partir do momento que passou um caminhão mais pesado, rompeu aquele asfalto. Mas eu já estive lá hoje com o pessoal da Nascentes, eles já estão avaliando os estragos, né, para poder se programar e para fazer os reparos. Os dias que os caminhões estavam rodando no interior do bairro, é porque eles não conseguiam acesso pela rodovia no local que eles estavam fazendo o aterro. Então, eles estavam descendo pelo João Pérez, desci pelo João Pérez, atravessava o condomínio Clóvis da Cunha, né, que já é no Capoeiras, e eles estavam tendo acesso à parte que eles estavam aterrando por dentro da Inox Piuí ali. Então, assim, era um trânsito que estava tendo que ser feito pelo bairro, porque a diferença de nível de onde eles estavam aterrando para a rodovia era muito alta e os caminhões não tinham acesso por lá. A partir do momento que eles terminaram aquele serviço do interior do bairro, eles voltaram o trânsito de caminhão para a rodovia. Então, assim, é um serviço que é temporário, ele não vai ficar lá, não vai durar um ano, dois anos, esse serviço que está sendo feito hoje lá. Então, assim, é pedir um pouco de compreensão da população, que a gente sabe que gera poeira. Se a gente for tentar bloquear isso, a gente não consegue, porque eu não tenho uma legislação municipal que proíba o tráfego de caminhões, de carros, nas vias públicas. Infelizmente, a gente não tem isso ainda. A gente não tem uma alça viária, então eu não consigo proibir caminhões. Eles me falaram que mais 15 a 20 dias já vai estar finalizando esse tipo de serviço lá, e aí já vai estar tudo certo, eles vão reparar o asfalto que foi danificado e a vida vai voltar ao normal. Certo, Tadeu. Então, eles fizeram esse compromisso de arrumar lá o asfalto que foi cedido ali, foi danificado por ser mais velho, mas também por ter passado esses caminhões pesados lá. Eles firmaram um compromisso comigo hoje lá, fizeram as medições, as análises, e assim que eles entrarem com a pavimentação em alguns trechos daqui próximo a Piuí, eles já vão estar sanando esse problema lá.